Ai, Blaze, Blaze, devolve minha casa, meu carro, Blaze, devolve a minha mãe, a minha mãe Pra quem gosta de cassino e se divertir jogando Todo mundo sabe que estourou aí uma pequena polêmica bem pequenininha de um vídeo de um rapaz Do Daniel Benes, onde ele expõe a Blaze, ele pega e fala assim Galera, olha, essa Blaze aqui tá com cheiro de bosta, de futum, de merda O vídeo ali foi um pouquinho bem só, 4 milhões de views Flopou, é verdadeiro flop né, que flopada viu Daniel Melhorar o pênis Pra você que não sabe é um aplicativo de aposta, por isso que eu tô lutando com a Blaze aí Pra poder pegar meu rim de volta, minha família Na verdade a Blaze vai vir agora aqui e vai pegar essa câmera Aí ó, ficou tudo escuro, a Blaze acabou de levar minha câmera também Aí ó, esses aplicativos de aposta aí que tem aqueles vários joguinhos lá, o joguinho do aviãozinho O aviãozinho vai subindo, vai subindo e seu pau vai caindo Aí ela tá ficando falando assim, ah você subiu, o dinheiro multiplica, sabe O dinheiro vai multiplicando, 3 vezes seu dinheiro Eu fiquei pensando, mano, quem que faz isso, multiplica a coisa Jesus Cristo, aí o dono da Blaze aí, o pessoal perguntando O que deve ser, o pessoal acha que é assim que resolve as coisas Que vai ficar milionário do dia pra noite, gente Não é, infelizmente, o negócio mesmo é jogo do bicho Não esquece o aviãozinho Se você faz paralelo né, Felipe, esse jogo de aviãozinho e tal Por que que o pessoal humano tá ficando tão viciado nisso? Lembra quando você era viciado no Po? Que também tinha um jogo do aviãozinho, um jogo da minazinha, um jogo do skating Só faltou ganhar dinheiro, lá na verdade quem pegava o povo do seu dinheiro Era o Po agião Mas eu até agora consigo entender o povo que acha que consegue ganhar dinheiro fácil assim Já pensou ter um pesadelo por exemplo como esse? Nossa, deixa eu raciocinar direito Era um bicho azul, tá ligado? Gigantesco De um olho meio vermelho Tá vendo aqui o Orochi falando que sonhou com um bicho azul terrível Com um bagulho Ele era tipo todo parrodão, quadradão, tá ligado? E aí no peito dele tinha um pentagrama Olha, com um pentagrama no meio, gente, pelo amor de Deus, mano Terrível, mas aí foi mais terrível ainda quando ele desenhou pra gente o que era Agora eu vou desenhar esse bicho pra vocês terem uma noção Que tinha tipo esse... Parece um brasão, né, no meio Tá vendo? Esse é o maior medo do criador de conteúdo moderno Gente, pra ganhar dinheiro de verdade hoje em dia Tirando o jogo do bicho, por favor O trabalho mesmo é se esforçar Me dá a bunda Esse é três maneiras f... O cara expôs vários criadores de conteúdo lá Que fizeram muitas propagandas já pra Blaze, né O pessoal ficou assim, ó Ficou assim Com esses criadores de conteúdo Porque é um negócio vicioso, né O pessoal joga o joguinho ali E acaba realmente apostando coisas inacreditáveis Por exemplo, uma vez eu apostei a Fimoso do meu tio E eu perdi, tá ligado? Porque é assim que funciona E aí, as propostas dos caras eram milionárias, tá ligado? Por exemplo, a proposta aqui que o próprio Orocha aqui recebeu, mano Eu acho que era pra divulgar o bagulho por uns três, quatro meses Pra ganhar, acho que novecentos mil Mano, novecentos mil reais? Quê? Da onde que vem esse dinheiro, Blaze? Da Blaze deve estar sujo no Serasa, não é possível Deve ter pegado emprestado isso aí da Nubank e... Nunca devolveu, mas certeza Pior ainda, você acha isso muito? Se liga! E quantos já ofereceram pro Cellbit? Falei sobre isso algumas vezes antes Eu já recusei propostas milionárias de cassino Eu me recuso Propagandinha, sabe? Basta propagandinha ali, assim Sabe? Sabe? Eu recusei propostas de cinco milhões Seis milhões de reais Cinco milhões? Também, né? Pra que que ele ia aceitar cinco milho Pra poder fazer propaganda? Pelo amor de Deus, gente Tem que oferecer dinheiro Eu olhei isso e realmente eu pensei Caramba, por que quando os caras entraram em contato comigo Ofereceram só dois mil reais? Será que dá pra fazer alguma coisa com cinco milhões de reais? Deve dar pra comprar um arroz e feijão, né? Que é onde o pessoal realmente cresce o olho, né? Não tem como você olhar assim O cara chegar do lado pra você falar assim Você coloca mais propagandinha no seu canal aí Por cinco milhões? Cara, olha e fala assim O problema foi que realmente o pessoal começou a pesar Em cima de quem aceitou essas propostas, tá ligado? Proposta grande Tipo Felipe Neto John Vlogs John Vlogs é o próprio Blaze 2 Eu acho que ele e a Blaze já se fundiram faz tempo De cassino em geral, sabe? O pessoal começou a caçar ali Principalmente da Blaze que tá sendo o foco agora Mas cassino em geral tá sendo o foco Porque cassino em geral é igual É o mesmo joguinho Eu tenho o meu dinheiro guardado Eu não tenho tudo isso guardado Mas eu tenho um bom dinheiro guardado E eu recusei Seu piso deve ter uns 10 reais guardado Eu chuto assim, chutando baixo 10 reais guardado seu piso Eu tô chutando muito alto O pessoal começou a ir atrás, tá ligado? Desses influenciadores Começou a falar Mano, quem que é o dono da Blaze? O pessoal queria saber o dono da Blaze Queria saber a cara dele Do dono da Blaze Quem que é o dono da Blaze? Pelo amor de Deus Eu agora tô pra revelar aqui Que na verdade Eu sei quem é o dono da Blaze É o... O meu gato Balaquim Fala Balaquim Fala pra eles agora Fala, você que é o dono da Blaze Vai, pode falar Fala isso, o cara tá querendo saber Fala pros caras lá, Balaquim Fala pros caras O cara tá perguntando O cara tá perguntando, Balaquim Cadê o Balaquim? O pessoal começou a cobrar O Felipe Neto, né O Felipe Neto Deus que sabe de tudo da internet Aquele homem Deus da internet O Deus da razão Olha como que eu fico Só de falar dele Olha, olha, olha Ele de Jesus é assim Os caras comentam milagre igual Assim, é Mesma coisa O Felipe Neto Caramba, você viu o vídeo do rapaz lá? Porque no vídeo do rapaz, gente Além disso O rapaz, ele fala Esses cassinos de internet É uma empresa muito escondida Porque cassino É proibido aqui no Brasil Então eles deram um jeito De burlar a lei Pra poder fazer um cassino Uma empresa onde não existe Em nenhum lugar Eu não vou dar Colocar minha mão no fogo aqui Pra tudo isso aí Porque eu não fui tão alto atrás também Quem foi atrás Foi o Daniel Penis Se quiser ver o vídeo dele Vai lá ver Esses bagulhos de cassino também Os caras lavam dinheiro Que é um dinheiro milionário Os caras oferecem muita grana Ficaram todo mundo puta A internet ficou puta Fruta Xuxa E aí foram cobrar o Felipe Neto Que fez um pronunciamento Mas, mano Eu achei o pronunciamento Bem interessante Vamos ler aqui Um dia vocês vão descobrir Que os ataques da Blaze Foram coordenados Há intenções por trás Há interesse Ai meu Deus, Felipe Neto Vamos parar esse homem Que coordenou isso Deve ser o dono Do jogo do bicho Deve ser o dono do Paul O cara viu lá Nos aplicativos mais baixados Blaze Os caras ficam assim O cara do jogo do Paul Deve ter ficado nervoso Tá ligado Meu Deus, é isso Tom, o gato, o falante Deve ter ficado puto Com a Blaze, mano E ordenou esses ataques Certeza que foi isso, Felipe Neto A Blaze é igual Todos os sites de aposta E cassino do mundo Bacana Porque ele tá reclamando Que os ataques Tão sendo direto pra Blaze Né, Felipe Mas não muda muita coisa não Muda nada, na verdade Por que perseguir só um site? Todos são cassinos Todos têm reclamações Como qualquer empresa Tem uns que realmente Tem bastante reclamação Né, Felipe? Se você olhar aqui no gráfico A PixBet aqui O pessoal tá respondendo Ali no reclame aqui E na Blaze O pessoal tá meio puto aqui Eles responderam só 18 Mas realmente tudo igual Tipo, mesmo que tá avaliando Aqui a recomendação No final da conta Cassino é tudo igual Todos representam riscos Nenhum pode ser processado Porque não há regulação No Brasil Todos estão em paraísos fiscais Justamente pela falta de regulação Ai, obrigado, Felipe Neto Agora eu entendi Que eles estão burlando o sistema Então eu fico mais feliz O que, cara? O que deve ser cobrado? Que a divulgação contém avisos Alertas Destaques Informando que você vai perder dinheiro E que cassino funciona assim Que só você deve jogar Se achar divertido Sabendo que eventualmente Você vai perder Quem faz isso? Eu faço E isso está presente 99% das minhas divulgações E realmente eu entendo Que quem quer jogar cassino Que jogue, tá ligado? Igual quem quer fumar Que fume Quem quer beber servas Que beba as servas Eu, por exemplo Não bebo servas Beber cerveja assim no copo Eu faço assim, ó Enche mais Enche mais Por favor E nem fico bêbado Os bobos aí Ficam bebendo Ficam bêbado Ficam dirigindo Atropelando gente Vocês são muito burros Só que mesmo assim O pessoal ainda continuou puto Falando Felipe Pene Mesmo assim é meio criminoso Isso porque os caras Estavam burlando a lei Tá ligado? O jeitinho brasileiro aí Burlando a lei É meio errado Felipe Pene continuou aqui Sabe quem faz isso? A TV O time de futebol Vários canais do YouTube Que apenas divulgam a marca do cassino E depois ainda criticam abertamente Que anuncia a Blaze Felipe Se você tá anunciando um negócio Que o pessoal tá puto Por que você não fala só desculpa? Fala só assim Me perdoe, me perdoe Eu morava de aluguel Eu tava pobre Eu precisava aceitar Isso aqui O Selber te falou lá Que entende quem aceita, né? Por questão que precisa de dinheiro Às vezes, não sei o que lá Porque não dá pra se manter sozinho assim E o Felipe Neto é um desses, gente É um cara que deve ganhar Dois mil reais do mês Assim, no máximo, sabe? Ele precisa aceitar E precisa falar essas coisas, gente Na internet Meu Deus, pare Parem de julgar o Felipe O cara que fez a denúncia da Blaze Está indo hoje em um podcast Sabe quem é o patrocinador A master desse podcast? Uma empresa cuja página inicial Só mostra cassino Mas não é cassino, então, né? Quando vocês perceberam Que isso não tem nada a ver Com impedir cassinos Mas sim criar campanha de ódio Contra uma única empresa Vocês vão descobrir Que seus ítulos Praticamente todos Divunham cassino online E todo mundo vai continuar Eu não sei agora, hein? Tá difícil, hein? A água tá batendo na bunda O pessoal prefere jogar No jogo do bicho escondido mesmo E é isso, mano A única coisa que peça é Brasil Regularmente as casas de aposta E cassino online Isso aqui eu acho que é verdade, mano O brasileiro devia merecer aí Poder perder todo o seu dinheiro Poder morar na rua O brasileiro pode ser viciado também em jogos Por favor, aí Viciado em bebida Cigarro só em narga O jovem do hoje em dia Tudo viciado em narga Já pensou se ele tivesse viciado em cassino? Ia perder a casa Ia perder o narga Não ia formar mais narga O pulmão dele ia estar intacto Estaria morando na rua Estaria, mas a mãozão do homem Só puxando o ar, assim, ó E ele só estufando, assim, ó Nos trinque Ah, gente, por favor Regulamamente as propagandas Criem regras Coloquem em ordem nessa bagunça E coletem dinheiro pro Estado Só isso vai botar um ponto final nessa história Só isso vai trazer as empresas pro Brasil E tirar de paraísos fiscais Porque serão obrigados por lei E aí toda essa ladainha vai acabar Porque terá fiscalização, regras e exigências A serem cumpridas Enquanto a regulamentação não acontece A mentirada reina E a mentira é fazer você pensar Que a Blaze é a grande vilã da internet Continuam fazendo literalmente a mesma coisa Sem qualquer cobrança de ninguém E todo mundo que divulga essas empresas Sai em colume? Felipe, escreve aí com uma palavra fácil Eu sou burro, pelo amor de Deus, mano Em colume, o que que é isso, mano? Colocando as palavras é difícil Só pros pobres entenderem Adivinha onde fica a sede da Esportes da Sorte? Acertou, em Curação Nossa, que no nosso Curação E da Pixbet, adivinha? Curação E da Bodó Em Antigua e Barbuda? Antigua e Barbuda? O que que é isso? Por que a Bodó fica lá, mano? Por que não fica junto dos Curação dos outros? E todo mundo fica numa ilha lá Que chama Curação E essa aqui é diferenciada Vai ficar em Antigua e Barbuda Ah, pelo amor de Deus Mas como não é a Blaze, tudo bem Aí ele posta uns prints aqui Das empresas aqui Dessa coisa de aposta Mas aí, mano O Filipinho Netos Ele postou um bagulho O bagulho mais absurdo Que eu já vi na minha vida Imagina se vocês fossem cobrar De todo mundo Que divulga empresa de doce Ou qualquer produto baseado em açúcar Tipo, sei lá Refrigerante Gente... Felipe, você usou quantos quer aí Pra escrever aí? Aí ele postou umas matérias Excesso de chocolate e açúcar Está ligado à morte por doença do coração Aí tá aqui, ó Comer excessivamente açúcar Chocolate pode levar à morte Açúcar necessário Pode estar relacionado a 180 mortes Mas, Felipe Eu nunca vi alguém morar na rua Porque comeu muito chocolate E chocolate regulamentado O cara chegou e falou assim E pegar o pessoal que divulga Esse negócio regulamentado E cobra Ai, meu Deus Dono da Cacau Show Vai lá morar em Curaçado Uma vez eu fui abrir Um bombom da Cacau Show Aí eu abri assim Na hora que eu abri, gente Você não imagina Que tava lá dentro Começou a sair um aviãozinho E subir assim Duas vezes, três vezes Aparecendo vários bombons na minha frente Por favor, empresas aí de chocolate Vamos colocar alguém morrendo Na capinha Igual cigarro, assim Coloca alguém morrendo E fala Esse produto pode te matar Uma coisa que eu esqueci de falar Que o pessoal ficou meio pistola Com o Felipe Neto Porque ele foi discursar uma vez Sobre rede social Falando que viciava Assim como os jogos de azar E hoje ele tava defendendo a Blaze Aí, tipo aqui, ó Artigo mais importante que escrevi até hoje Logo se fala do perigo Que o Play Automático de vídeos representa Venha levando essa pauta A todos os países que discursam Aí no artigo dele tá aqui, ó O artigo apontou O vício em jogos de azar E internet como exemplo Como que alguém reclama Do vício de Play Automático De videozinho curto Falando que vicia Igual jogo de azar E anuncia jogo de azar Mas aí que vem o ponto final Quando o Felipe Neto Terminou todos esses posts E postou Agora fiquem com essa foto Um alto meme, Felipe Neto? Você fala tudo isso E posta um alto meme? Meu Deus, meu coração Olha aí Brazen faz alguma coisa Brazen corta o contrato desse ó Vários influenciadores se posicionaram Michael Keister se posicionou Falando sobre isso E o Navois lá falou também Boas respostas deles lá Se vocês quiserem ver sobre isso Concordo com bastante coisa Que eles falam lá E acho respeitoso A maneira que eles trataram o assunto Mas o Felipe Neto Eu achei muito estranho, mano Eu pensei o público inteiro Tá falando assim Felipe Neto Isso aí é meio paia Muita gente fica viciada nisso Perde muita coisa, sabe? Meio paia nem tem regulamentação Aqui, Cassino É verdade Não tem regulamentação no Brasil mesmo E traduzindo o Felipe Neto Eu falo assim Ai gente, vocês estão reclamando dessa aqui Mas essas aqui também não tem Não tem regulamentação E o pessoal de futebol Também tá fazendo Mesmo que é desreglamentado E chocolate que você come E aí? E mata Ah, açúcar Você me mata Pelo amor de Deus, né gente? Vamos rever isso aí O John Vox também se pronunciou De uma maneira muito estranha Mas meu Deus A Blaze não tem representante no Brasil Se a Blaze tivesse uma loja física no Brasil O CNPJ não pode estar atuando Como cassino no país Porque aí sim Ia ser ilegal Não, ela não tem Porque ela tá burlando o sistema, né? Qualquer cassino que opera no Brasil Tem que ser hospedado em alguma ilha Alguma coisa Uma licença de fora Você abriu em Malta Curaçao O que seja Você passa no meio Tranquilão É a mesma coisa você ir em Vegas Jogar em Las Vegas Isso aqui que ele faz a comparação, né? Porque como é na internet É como se ele estivesse em outro lugar Em outro país É em outro país E você tá jogando aqui Então por isso tem essa brecha na lei Que dá pra jogar cassino aqui no Brasil Proibido aqui no Brasil É Mas como é em outro lugar Como é em outro país É como se estivesse lá Em Las Vegas Eu entendo essa brecha Que o pessoal usa Que não sei se é criminosa exatamente Eu não sou advogado Sou nada Sou, sou, sou Sou youtuber Eu sou youtuber Claramente vai regulamentar no Brasil É muito grande o mercado Mas primeiro vai regulamentar Os A posse esportiva E depois vai entrar nisso Mas eu acho realmente Que uma hora vai regulamentando Aqui pro Brasil Assim de uma forma melhor Sabe? Porque mano Brasileiro ele quer Ele só quer a bufufa aqui Olha o que ele quer Vai acabar fazendo isso gente Independente ou não É questão de tempo Ainda mais porque tá dando tanta grana Assim O pessoal tá vendo Agora fala Nossa Os caras pagam 900 milhão Por esses influentes Imagina pro governo Os caras devem pagar Meu Deus Comecei no meu canal Assim Como o meu canal começou a bombar Eu aceitei uma propaganda Porque eu tava ali Tava crescendo o canal Eu falei Caramba A propaganda Chegando pra mim Meu Deus Aceitei uma Sintaneamente Você assina o contrato E aí bate assim Você fala assim Caramba É aposta né mano Parar pra pensar O dinheiro que os caras Tavam me pagando É o dinheiro que alguém perdeu Você parou pra pensar nisso Porque tipo assim A empresa lucra Com o valor da aposta Esse é o valor que vai me pagar Na hora eu me arrependi Pra você ter noção Vou falar sério Eu quis vomitar Fiquei assim na hora Fiquei assim Falei Puta que merda E os caras me pagaram Bobão ainda Que merda Nem chega perto desse valor Que vocês ouviram 0,1% desse valor E na hora que eu aceitei Eu fiquei meio assim Eu fiquei triste pra cacete Eu particularmente Gosto muito de jogar Joguinho de aposta Mas eu não sou viciado Só que isso é um ponto Fora da curva Eu junto com os amigos aqui A gente pega 10 reais de cada um E junta todo mundo E fala assim Mano vamos apostar pra zoar Porque a gente sabe Que vai perder essa merda Então a gente coloca lá O dinheirinho lá E fala assim Vamos perder até quando aqui Blackjack sabe Que é 21 Ou coisa assim Você já deve ter visto No meu Instagram Uma vez que eu postei Zoando com meus amigos Jogando Inclusive me segue lá Meu pau vai daqui até Mas a gente vai Pra perder mesmo E dane-se Sabe A gente vai pra perder mesmo Então esse bagulho de aposta Assim você tem que saber Que é pra perder Não é renda extra Igual por exemplo Felipe Neto num post dele Falou que era renda extra Uma vez Mas não é gente Não é Ali é pra brincar Gosta ir num parque Brincar, zoar E perder seu dinheiro E dar pra empresa Fala Toma empresa Meu dinheirinho Sagrado Falei tanto Pra poder dar pra vocês Aqui jogando 21 E perdendo essa bosta É isso que você vai fazer Com seu dinheiro E daquele tempo pra cá Mano Daquele tempo Do começo do meu canal Começou a bombar E eu aceitei essa propaganda Não podia falar nada Por causa de contrato Então eu nem sequer desculpa Podia pedir Mas do contrato Eu ficava assim ó Ai que bosta O contrato venceu A primeira coisa que eu fiz Foi tirar Não existe Tá ligado Mais essa propaganda No meu canal Você não vai achar Eu fiquei mais feliz Da minha vida Teve um porém No começo Quando o pessoal Estava postando isso Que eu fiquei ainda mais Em choque ainda Estava dando strike Em canal Por ter postado propaganda Assim É o maldito aviãozinho Vai dizer aviãozinho Vem bate no seu canal E toma strike E você perde o canal E por causa disso Quando eu fiz o contrato Era pra um vídeo só E o cara falou assim Ah gente Tira, tira a propaganda Então eu consegui tirar A propaganda até mais cedo Do contrato vencer Foi Deus Foi Deus O vídeo ficou no ar Pouco tempo Então eu consegui tirar Foi nossa Naquele tempo pra cá Eu tomei mais cuidado Pra aceitar as coisas assim Naquela época que eu aceitei Eu tava afobado Porque era uma das primeiras propagandas Era pouca coisa Que eu tava fazendo ainda Então eu fui assim Olhei e falei Caramba que da hora Tô sendo reconhecido Mano instantaneamente Caiu a chave E eu falei Nossa que bosta Se fosse fazer uma propaganda Dessa que meu público Pode viciar Tá ligado Nossa que merda Fazia de outra coisa E naquela época ainda Que eu pesquisei Sobre a empresa O pessoal respondia Bastante reclamar aqui Hoje em dia Eu tô muito mais regrado Com propaganda Que eu aceito Tanto que se você vê De lá pra frente Eu só aceito coisa Tipo sei lá De programa de edição de vídeo Produto mesmo Assim que eu testo Mesmo vejo Aí pra vocês Se eu passo produto Sai cai meu pênis Ou cai minha fimosa Eu pego e falo assim Não vou aceitar esse negócio Pro público Não é Se você queira Que o seu pênis caia Aí isso que é pior Ainda me pagaram mal pra cacete Quando o canal começou a bombar Quero me oferecer Uma merreca Sabe por quê? Até porque Todo dia eu recebo E-mail de propaganda Inclusive eu recusei Uma recentemente Que era um valorzinho Nossa senhora Mas é isso Eu não quero passar isso Pro meu público Eu não quero que meu público Vicie em alguma coisa Que tenha a possibilidade de viciar Sabe se ele quiser viciar Se ele quiser ir Que ele vai atrás sozinho Ele sabe que existe É só isso Mas eu não quero passar isso Pro meu público Recuso todas mesmo Que esse dane Pedir pro pessoal Que trabalha comigo lá Mano se me vier cassino Coisa assim Já recusa Não precisa nem me falar o valor Porque dói menos até Quero nem saber que você Podia ficar milionário Que era nem ó Sai Sobre o contrato Que eu li o contrato Não tinha aquela parada Que o cara fala de Ah sei lá O Felipe Neto fez o vídeo Da Blaze Aí a pessoa clica no link Do Felipe Neto lá O Felipe Neto ganha Uma porcentagem por isso E se a pessoa coloca dinheiro E perde O Felipe Neto ganha Essa porcentagem Que a pessoa perdeu a mais Além do valor do contrato Mas não Não tinha isso Não sei se isso tem Contrato milionário Mas no que eu li Na época não tinha Tá ligado E também o meu Era só pra um vídeo Não era um contrato anual Ou alguma coisa assim Então não faço Então se você for apostar Aí mano Se você for apostar Não dê sua casa Sua mãe aí pra apostar Só brinca Então se você Fica esperto aí Porque a aposta É só pra quem sabe lidar Porque tem muita gente Que não sabe 90% das pessoas Não sabem lidar com a aposta Vicia mesmo E acha que vai ganhar Milhões de dinheiro E não Infelizmente Pra ganhar milhões de dinheiro A melhor coisa que você tem que fazer Como que o Na Voz falou É investir em você mesmo Se você investe em você mesmo Você pega dinheiro E joga em você assim Quando você começa a investir em você Você começa a ter mais inteligência Você começa a pesquisar Sobre a área que você quer atuar Você vai ver que realmente Jogo do bicho Você começa a entender Você faz o que você gosta Você começa a ganhar dinheiro Começa a andar as coisas Essa parada aí é só joguinho Pra diversão Tá ligado? Só diversão Esquece isso Que você vai ficar milionário Com essas paradas aí Esquece É isso Espero que tenham entendido A ideia que eu quis passar Nesse vídeo aqui Além de tudo Vou juntar meus amigos agora E jogar na Blaze Mas dessa vez Eu vou postar O bala aqui